Os Ministérios da Educação e da Cidadania lançaram mais uma etapa do Qualifica Mais Progredir. O programa pretende incentivar o empreendedorismo, a qualificação profissional e a promoção do trabalho formal para beneficiários do futuro programa social, o Auxílio Brasil. A nova fase prevê a capacitação gratuita de mais de 23 mil microempreendedores individuais, jovens acima de 18 anos que tenham concluído o ensino fundamental. As vagas serão ofertadas nos 100 municípios com maior concentração de beneficiários do Auxílio Brasil. Estamos falando de inclusão produtiva e de aumento de renda das pessoas assistidas pela rede de proteção social. O governo federal, portanto, conecta duas etapas do processo. O curso oferece educação financeira para estudantes da rede pública de ensino e abre oportunidade de qualificação profissional para a entrada no mercado de trabalho. Os cursos terão duração de cerca de 160 horas. Além da qualificação, os estudantes serão orientados para a inserção no mercado de trabalho. Sabemos como a educação profissional e tecnológica contribui para impulsionar a economia e para o fortalecimento de empregabilidade, da inclusão produtiva e da geração de renda. Este estudante participou da fase piloto do programa. Ele cursou tecnologia da informação e aprovou a iniciativa. Ganhamos essa oportunidade de estudar, ampliar o nosso currículo e nos preparar melhor para o mercado de trabalho.